3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Confirmar, né? Mais um, mais um com problema, né? Ah, agora ficou bom, deixa eu ver isso, gente, essa aqui Tem que ser no ano de novo, que tô no meio do povo Na maior condição Aqui só tem a alegria de gosto dessa, porém, tem a minha peixão Esse bichinho tá torto, hein? Tá maluco Não, né? Não vai mandar esse aqui, deixa eu ver isso que forra Tá tortaço, velho Olha que boa, né, meu? Mamilo Cê tá doido, hein? Tá louca, hein? Bom dia, bom dia Só nascer mais um dia Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Quatro, cinco, seis Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Aí dentro tá quentinho pra caramba Fim de santa, oito, nove, dez Fim de santa, oito, nove, dez Fim de santa, oito, nove, dez Olha que sofrinha, alegria Eu gosto dessa folhinha Essa é a minha peixão Hum, esfriou Café esfria muito rápido Vamos lá.